Oi gente, estamos embarcando em mais uma viagem, dessa vez agora em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. Chegamos aqui bem cedinho, são 5 e meia da manhã. Já já a gente vai mostrar um outro passeio, tá? Gente, é o nosso primeiro passeio, esse é o Usina Itaipu, uma usina bem legal, ela é bem nacional, ela é brasileira e maraguai também. Bom dia, bom dia. Chegamos aqui na primeira parada do passeio da Usina Itaipu, esse é o passeio panorâmico, onde a gente vê aqui a usina ao fundo. Vê não? Não? Tá me vendo. Ali tem o nome, Itaipu. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o outro lado. Tá desligado, gente, por isso que a gente não tá vendo aí a queda d'água da usina. É grande, viu? Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui na Usina Itaipu, o lado brasileiro, mas o lado para a qual acabamos de passar. Passamos aí adiante e agora estamos acá com a persona de Lívia. Eu acho que ele engoliu um rádio, ou uma televisão, né? Não sei. Bom, essa aqui é a última parada na Usina Itaipu, onde a gente vê as turbinas lá no fundo. A gente passou no ônibus lá por cima, só que lá em cima a gente não pode parar pra tirar foto. da minha testa, mas vai, fala agora. Mas é ali onde tava a testa dele mesmo. É ali, ó. Bem legal aqui. Agora chegamos no templo Shuntsu Yakatu, tome lá no céu. Doido. Doido. Diga não, gente. A gente chegou no templo Budista. Muito bem. Gente, é cada estátua muito massa aqui, bem grandona. Gira, 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 gira. Tem um Buda gigante aqui. Já já eu vou mostrar pra vocês. Olha ele aqui no fundo, ó. É um lugar bem bacana que vale a pena conhecer. Olha, tá ali atrás o templo Budista. Essas esculturas muito bonitas. Isso aí da frente. A Álvaro tá revoltada aqui. Diz que não tô querendo me deixar de falar, mas tudo bem. Mas é muito bonito aqui. Eu quero mostrar pra vocês aquele Buda bem grande que tem logo na entrada. Espera aí que eu vou mostrar. Olha ele ali, ó. A escultura é bem grande de Buda. É logo na entrada aqui. Muito legal. Gente, nosso passeio agora. É na Dirt Free da Argentina. Onde tem aqui as principais lojas. É só a Mac lá atrás. Não. A gente vai gastar bem muito dinheiro. É Dirt Free da Los Hermanos. Olha aí. Aqui é a frente do Dirt Free. Eu procuro numa bandeira da Argentina. Na Argentina, mas... Na Argentina, que é perto de Porto e do Azul. Só um minuto aqui, Lívia. Tu vai deixar eu falar ou vai ficar fazendo esses vídeos assim? Todos formais? Formais. Oxi. Revolta. Revolta. Valeu. Não quero falar mais não. Então, tchau. Olha, já terminou de mostrar aqui. Os produtos com os preços ótimos. Hoje é dia de cumprinhas aqui em Cidade do Leste e no Paraguai. Quem vem pra Foz não pode deixar de vir aqui. Comprar as coisas bem baratinhas. Perto de Maria, cosméticos. Muito legal. E eletrônicos, claro. Eu fico só o quê? Encerando aqui, é? Não. Tu veio pra pagar. Não é? E agora a gente tá cruzando aqui a fronteira. Ops, não pode falar. Onde é que nós estamos? Agora está no meio. Não está no meio nenhum. Estamos cruzando. Cruzando. Você sabe o que é cruzar? A ponte da amizade aqui entre Paraguai e Brasil. Vou mostrar aqui demais pra vocês do Rio. Olha aí, gente. Aqui é o Rio Paraná. Aqui é a ponte da amizade. Chegamos agora em mais um ponto turístico. Aqui é o Parque das Aves. E a bateria tá te carregando. Vamos rápido. Olha, gente. Que coisa mais linda. Muito de famina. Vai querer bateria. E o Bird Box vai entender. Vai, vai. Estamos perto dos pássaros. Olha os pássaros ali. Pode falar. Olha que coisa mais linda. A gente está no meio de um monte de arara. Tem que ser lugar linda aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, é bonita ou não é? Só um pouquinho. É muita beleza, viu? Ó, 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 ó. Uma cachoeira é mais bonita que a outra. É um lugar bonito, então toma. Aqui é a trilha. Aqui é sem palavras, só mostrando a imagem. E aí, é bonita. A bolsa vai, vai Vai, cuidado Vai, segura, segura Ele tá querendo pegar teu bicho Tá bom Essa é a parte que a gente fica mais pertinho E amigos da Rio de Janeiro Eu tô aumentada Eu também não Ali em cima Tá chovendo? Tá chovendo aqui Tá chovendo? Vai estar fazendo sol lá em cima E aí 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 E aí